Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, bom dia. Nova pesquisa de intenções de voto para a presidência da República aponta possibilidade para a realização de segundo turno. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará orienta partidos políticos sobre as regras da propaganda eleitoral. IBGE divulga estudos sobre o impacto da pandemia nos postos de trabalho. E mesmo com os avanços da lei, o Brasil ainda registra casos de trabalhadores domésticos em situação de exploração. Agora, no primeiro expediente desta quinta-feira, hoje é 18 de agosto de 2022. Mais uma pesquisa com as intenções de voto para a presidência da República foi divulgada nesta quarta-feira. O ex-presidente Lula continua liderando a corrida eleitoral com 12 pontos percentuais à frente do atual presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa Genial Quest entrevistou 2 mil eleitores de forma presencial entre os dias 11 e 14 de agosto. De acordo com o levantamento, a disputa eleitoral caminha para um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. O candidato do PT tem 45% das intenções de voto contra 33% do chefe do executivo. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 6% da preferência, e Simone Tebet, do MDB, com 3%. Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila, do Novo, Eimael, do DC, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União e Leonardo Péricles, do UP, não pontuaram na pesquisa. 6% dos entrevistados afirmaram que não vão votar e outros 6% não sabem ou não responderam. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Este cientista político avalia que as pesquisas recentes mostram o esvaziamento das candidaturas de terceira via e a ampliação da polarização da disputa entre Lula e Bolsonaro. As candidaturas do ex-ministro Ciro Gomes, da senadora Simone Tebet, não avançam nas intenções de voto, estão estagnadas. Isso quer dizer que a campanha vai ficando cada vez mais disputada, polarizada, entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. E o segundo ponto é com relação ao impacto do Auxílio Brasil, que se acreditava que poderia beneficiar diretamente o presidente Bolsonaro. A gente viu nessa pesquisa que grande parte das pessoas que recebem esse auxílio, na verdade, vão votar no ex-presidente Lula. O levantamento também apurou os possíveis impactos eleitorais com o aumento do valor repassado pelo Auxílio Brasil e com a redução do preço dos combustíveis nas intenções de voto. Nesse caso, menos de um quarto dos entrevistados, ou seja, 24%, disseram que as chances de votar em Bolsonaro crescem com o aumento do Auxílio Brasil. 31% dos ouvidos dizem o mesmo sobre a redução do ICMS sobre os combustíveis. Porém, 62% dos eleitores disseram que as medidas econômicas do governo são para ajudar a reeleição do atual presidente. E 33% acreditam que as medidas são destinadas realmente para ajudar as pessoas. Para este professor mestre em Direito e Desenvolvimento, esses percentuais mostram que o eleitor está tendo uma capacidade maior de discernimento sobre benefícios criados para chamar atenção justamente no período eleitoral. O eleitor não correspondeu à expectativa do presidente Bolsonaro e da sua campanha, ou seja, de que isso alteraria o cenário da intenção de votar. Não foi o que aconteceu. Significa dizer que o eleitor está mais atento, na verdade, àquilo que acontece e demonstra uma capacidade de compreensão de uma matéria, digamos assim, mais complexa sobre essa, mas demonstra a compreensão de saber que o pagamento do Auxílio Brasil às vésperas da eleição é bem mais uma pura jogada política eleitoreira do que propriamente, digamos assim, uma política de governo. As eleições deste ano apresentam o maior número de candidaturas de pessoas negras em comparação com as duas últimas eleições aqui no Brasil. Embora o prazo oficial para o registro das candidaturas tenha acabado, os dados ainda devem ser atualizados nos próximos dias. A autodeclaração de raça dos candidatos começou a ser feita no pleito de 2014. Para as eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou em dezembro de 2021 a resolução que estabeleceu regras de distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral de 2022. Os votos dados a candidatos mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro na definição dos valores do fundo partidário e do fundo eleitoral repassados aos partidos políticos. A medida tem validade até 2030. Além disso, há a possibilidade das candidaturas coletivas. Existem alguns fatores que fortaleceram as candidaturas femininas, negras e indígenas. Primeiro é a possibilidade do coletivo. Então, esse coletivo é encabeçado por uma candidata ou candidato e outras pessoas que apoiam aquela ideologia ou gênero ou grupo e fortalece na campanha. Então, para o nome da urna constará o nome do candidato ou candidata e o coletivo que ele representa. Isso fortalece candidaturas historicamente minoritárias. Os dados do TSE apontam que, do total de candidaturas registradas, 49,3% são de pessoas declaradas negras e 49,1% de pessoas declaradas brancas. Em 2018, o percentual de candidaturas de pessoas declaradas brancas foi de 52,2%, enquanto o de negros representava 46,7% do número total. Integrante da Frente Nacional de Mandatos Coletivos, a socióloga Luciana Lindemeyer espera que o número de candidaturas possa representar um aumento dos eleitos entre os negros. A gente precisa de equidade. A gente está falando de uma população negra que é muito mais de 50% da população. Então, não faz sentido a gente ter 3, 10, 20% nos parlamentos. Então, a gente vê com muito bons olhos. A gente espera que não sejam só candidaturas, como a gente vem vendo nos últimos anos, o aumento de candidaturas. Mas, na eleição mesmo, a gente vê cair esse número. Então, a gente espera que as pessoas entendam que a gente precisa dessa representatividade e mudar a cara da política com pessoas negras e mulheres negras. Já o professor de teoria política, Emanuel Freitas, lembra que nem sempre um político negro vai defender as causas das minorias. O maior ingresso de pessoas negras nos espaços de poder não necessariamente significa um avanço de pautas ligadas à questão negra, tais como historicamente elas se colocaram no Brasil. Sobretudo porque há setores conservadores que estão melhor localizados nas periferias do Brasil, periferias essas que são habitadas por pessoas em sua maioria negra. Então, esses eleitos por esses setores conservadores, a gente pode dizer aqui policiais militares, por exemplo, a gente pode pensar em religiosos também, sobretudo de igrejas pentecostais, mas eles estão nas periferias, a maior parte dos seus membros são pessoas negras. Não necessariamente quando eles chegam aos espaços de poder, aos parlamentos, você tem uma mobilização da pauta historicamente ligada à questão negra. Confira agora a programação dos candidatos ao governo do Estado nesta quinta-feira. O candidato Capitão Wagner do União Brasil participa às cinco da tarde da inauguração do comitê de um candidato a deputado e à noite ele visita o município de Paracuru. Eumano Freitas, candidato do PT, faz caminhada nos bairros Pirambu e Cristo Redentor, em Fortaleza. Ainda pela manhã, às 11 horas, faz gravações para a campanha e à noite, às seis e meia, realiza encontro com apoiadores no comitê central. O candidato Roberto Cláudio, do PDT, faz caminhada às sete da manhã no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Às cinco da tarde, visita município de Pacajus. Serlei Leal, candidato do UP, realiza panfletagem na Praça da Lagoinha, na capital. Às quatro e meia da tarde, a panfletagem será numa universidade. E à noite, realiza encontro no bairro Benfica, em Fortaleza. O candidato Zé Batista, do PSTU, às sete da manhã, visita canteiro de obras. Em seguida, participa de reunião interna. E à noite, o encontro é com apoiadores. Até o fechamento desta edição, o candidato Chico Malta, do PCB, não enviou a agenda de hoje. E o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará promoveu um encontro com os partidos políticos para tratar das regras da propaganda eleitoral. No rádio e na TV, as inserções começam no próximo dia 26. Essa reunião do TRE acontece sempre com os advogados dos partidos. E tem o objetivo de informá-los sobre o que pode e o que não pode durante a propaganda eleitoral. As regras para a propaganda eleitoral são estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O não cumprimento das determinações pode levar a multas ou até cassação do mandato de candidatos eleitos. Dentre as proibições estão No rádio e na televisão, a propaganda eleitoral gratuita começa no próximo dia 26 e vai até o dia 29. de setembro para o primeiro turno. Diante das proibições, que são utilizar carro de som volante, que é utilizar aparatos de mais de 4 metros quadrados, utilizar propaganda eleitoral fora dos horários, entre 6 e 22 horas é permitido. Então, tudo que fugir a essas determinações estaria irregular. Um dos advogados presentes, Rodrigo Cavalcante, avalia a importância da reunião para que os partidos e os candidatos façam uma eleição limpa, propositiva e sem ataques. É para isso que a justiça eleitoral chama os partidos para cá, para tirar as dúvidas e tentar que façam uma campanha limpa, sem ataques, que ofereçam propostas aos eleitores. E esse é o intuito, tanto das agremiações quanto da justiça eleitoral, para trabalhar em conjunto para que tenhamos uma campanha sem ataques, uma campanha só com propostas, uma campanha limpa, que eu acho que é mais importante, tanto para os partidos quanto para os próprios eleitores. A justiça eleitoral fiscaliza as irregularidades na propaganda feita pelos candidatos, mas os eleitores também podem e devem ficar atentos. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Pardal. Em todo o estado, os juízes eleitorais já estão a posto para receber as denúncias em poder de polícia e existe uma equipe de fiscalização específica na capital. A utilização é através do aplicativo Pardal, pode ser baixado para todos os celulares, ou da Apple, ou da Android. E aí esse aplicativo é gratuito e nele você faz a denúncia, junta foto, junta vídeo, junta áudio e vai direto para a equipe de fiscalização. Veja no próximo bloco, 15% dos estudantes cearenses estão em séries atrasadas. Agora são 8 horas 45 minutos, a gente volta já. 15% dos estudantes cearenses estão em séries atrasadas. São 190 mil alunos fora da faixa etária. Turmas em transição entre os ensinos fundamental e médio são as que mais concentram jovens nessa situação. Aqui na Assembleia, os deputados avaliaram o assunto. O Ceará tem 190 mil estudantes que estão atrasados nos estudos, segundo o censo escolar de 2020. Ou seja, estão em distorção entre a idade e a série. Entre os cearenses, o problema atravessa todos os níveis, mas se concentra num período. A transição entre os ensinos fundamental e médio. Especialistas em educação afirmam que a passagem dos anos finais do ensino fundamental para o médio deixa clara a influência direta que os fatores sociais e emocionais têm no processo de educação. É nesse período que a adolescência começa a dar espaço à vida adulta. Os estudantes são demandados a trabalhar e enfrentam mais conflitos sociais, sejam relacionados a si, sejam ligados ao convívio familiar. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares cearenses estão preocupados com a situação. O Ceará melhora o PIB, que é o produto interno bruto, e não melhora a FIB, que é a felicidade interna bruta que passa pela educação, que é libertadora. É aquilo que dá esperança para novos horizontes. O deputado Tony Brito afirma que o problema pode estar relacionado com a necessidade de alguns estudantes terem que trabalhar e que a falta de oportunidades no mercado de trabalho para os pais também influencia. Essas 190 mil pessoas que estão fora da faixa de estudo, essas pessoas são vítimas do desemprego também. Pode buscar como uma das origens. A gênese desse problema é o desemprego, é a fome, é a miséria, é a desigualdade social. A doutora em Educação, Tiziana Santiago, afirma que alguns alunos apresentam dificuldades de aprendizagem e, nesse caso, é preciso ampliar o vínculo entre os estudantes e a escola. As metodologias, elas precisam ser adaptadas conhecendo a realidade de aprendizagem daquele aluno. E, dentro do próprio processo, não esperar ele evadir-se da escola, ter a evasão, ter o fracasso escolar, mas, ao longo do próprio processo, sendo construídas metodologias de vinculação desse aluno para aprendizar em múltiplas linguagens, usando a arte, usando a literatura, os letramentos múltiplos. O Ceará já tem 23 casos confirmados da varíola dos macacos, segundo informação da Secretaria da Saúde do Estado. Dentre os pacientes que tiveram confirmação para a doença, 20 moram em Fortaleza, um em Russas, um em Jericoacoara e outro em Sobral, com idades entre 18 e 43 anos. Todos são do sexo masculino. Os oito casos confirmados na capital cearense são de transmissão local, o que configura indicativo de transmissão comunitária do vírus aqui no município. Em todas as notificações, foram aplicadas as medidas recomendadas, como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de material para exames laboratoriais. E a Fiocruz, aqui no Ceará, abriu inscrições para a maratona de soluções focada em acessibilidade e inclusão. O encontro, que busca conectar e engajar especialistas em torno de desafios sociais, será realizado em setembro. As inscrições terminam no dia 26 de agosto. O repórter Renato Abreu tem mais informações ao vivo para a gente sobre essa maratona. Bom dia para você, Renato. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A maratona de soluções, como você falou, é uma realização da Fiocruz, aqui no Ceará, em parceria com a Prefeitura do Eusébio, além de outros parceiros. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira da semana que vem, dia 26 de agosto. E essa maratona busca exatamente conectar pessoas na área da saúde, de ações de proteção à saúde. Eu vou saber mais detalhes aqui com a Luciana Lindemeyer. Ela é a coordenadora local da maratona. Luciana, bom dia. Esse nome é sugestivo, maratona. O que é a maratona? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. A maratona foi inspirada no referência de hackathon. Então, vão ser dois dias, 15 e 16 de setembro, com profissionais, com pessoas focadas em pensar tecnologias assistivas e sociais na área da pessoa com deficiência. Pensando em soluções que aumentem a possibilidade de interação das pessoas com deficiência ao sistema de saúde, principalmente na atenção primária em saúde. O foco, então, serão as pessoas com deficiência? Sim. A gente precisa avançar na inclusão, na acessibilidade dessas pessoas. A gente tem uma invisibilidade dessas pessoas. E os sistemas de saúde precisam estar prontos para entender essas pessoas e acolher essas pessoas da forma que elas necessitam com as deficiências, com as diversas deficiências que existem. A Fiocuiz pretende, então, qualificar profissionais para agir no Ceará como um todo nessa área? É assim? É. A gente... Essa maratona, ela tem um foco em desenvolver alguma tecnologia que aumente essa interação. Então, quando vai, por exemplo, uma pessoa surda, como é que faz para ser atendida pelas pessoas que não têm a Libras, não consegue se comunicar em Libras? Então, existem várias opções como telas de comunicação acessível, né? Então, a maratona é para desenvolver mais possibilidades dessa interação acontecer entre os profissionais de saúde e as pessoas com deficiência. As inscrições até a semana que vem. Quem é que pode se inscrever, Luciano? Então, a gente quer que essa maratona seja bastante participativa, então, tanto profissionais da academia, né? De universidades que trabalham com tecnologias assistivas, web design, desenvolvedores, né? E também a gente quer garantir uma diversidade. Então, que as pessoas com deficiência também estejam se inscrevendo para essa maratona ser um sucesso. Inscrições, como é que podem ser feitas? Inscrições gratuitas? Inscrições gratuitas pelo site ceará.feocruz.br. A ficha de inscrição também está com total acessibilidade lá no site da Feocruz. E o evento acontece no Eusébio, lá na Feocruz? Acontece na Feocruz, Ceará, nos dias 15 e 16 de setembro, o dia inteiro. Parceria também com a Prefeitura de lá? Parceria com a Prefeitura de Eusébio e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e o Conselho Estadual também deve estar participando como jurado, né? Teremos mentores também nessa primeira etapa aí da maratona. Obrigado, Luciano. Sucesso aí a maratona, a iniciativa da Feocruz, que maravilha, hein? Que está fazendo esse trabalho, exatamente como disse a nossa Luciana Lindemar, para fazer o desenvolvimento de tecnologias focada na área, exatamente, do desenvolvimento de tecnologias para deficientes. Aliás, os deficientes estão sendo chamados, pessoas com deficiência, para participar das inscrições até o próximo dia, 26 de agosto, que é a próxima sexta-feira, no site da Feocruz, ceará.feocruz.br barra portal. Voltamos ao estúdio. Tiago, é com você. Bacana, Renato. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Até já. Veja a seguir, IBGE divulga estudos sobre o impacto da pandemia nos postos de trabalho. E mesmo com os avanços da lei, o Brasil ainda registra casos de trabalhadores domésticos em situação de exploração. 8 horas, 56 minutos, a gente volta já. O IBGE divulgou nesta quarta-feira um estudo sobre o impacto da pandemia nos postos de trabalho. As medidas de distanciamento social adotadas em 2020 resultaram no corte de 404 mil trabalhadores no comércio. A PAC 2020 é um levantamento do IBGE que revela características estruturais do segmento empresarial do comércio atacadista e varejista no país. O levantamento revelou um recorde no saldo negativo nos postos de trabalho. Em 2020, frente a 2019, a PAC revelou um recorde no fechamento de empresas e de saldo negativo de pessoal ocupado. Ao todo, em 2020, foram fechadas 106 mil e 500 empresas comerciais e o saldo negativo de 404 mil postos de trabalho. 90% desse resultado estava concentrado no varejo, principalmente naquelas atividades que mais empregavam, como é o caso de lojas que vendiam artigos de vestuários, de calçados, de armarinhos, de tecidos, que tiveram um saldo negativo de 176 mil vagas. Entre os segmentos, nove em cada dez vagas perdidas no primeiro ano da pandemia foram referentes ao comércio por varejo. O comércio por atacado foi o responsável por suavizar esses números. Lojas de roupas e calçados concentram esses dados. Mas a pesquisa também observou redução de pessoal ocupado na atividade de comércio de veículos, peças e motocicletas. O diretor da FEComércio destaca que a diminuição no número de pessoal nas lojas se deve também às novas formas de vendas adotadas no mercado. A gente percebe que antes mesmo da pandemia já havia, estava acontecendo um comportamento nas lojas de atuarem mais de forma eletrônica, pelo comércio eletrônico e pelo e-commerce. Essa atividade fez com que algumas empresas até fechassem as portas e outras se adaptassem com venda mesclada entre venda presencial e venda eletrônica. Dessa forma, a gente já vinha percebendo uma redução nos quadros de funcionários, mas principalmente na quantidade de unidades de lojas estabelecidas aqui no Ceará principalmente. Apesar dos cortes, o comércio brasileiro ainda contabilizou 200 mil profissionais em 10 anos. Para o economista Ricardo Coimbra, o processo de vendas do país vive um momento de remodelação. É interessante observar que essa força de trabalho, principalmente concentrada no comércio varejista, vem se redimensionando também em função das novas modalidades de comercialização de produtos. Ou seja, você observa uma reestruturação nos processos de comercialização, o que significa dizer que não necessariamente o profissional está ali na ponta do processo de comercialização. Em função dos investimentos em tecnologia, distribuição e comercialização dos produtos, principalmente através dos meios digitais, nas plataformas digitais, o market share de composição de comercialização das empresas se altera. E como consequência, você tem uma reordenação desses indivíduos nos processos produtivos, diminuindo a necessidade também na ponta, na comercialização dos produtos. O Brasil registrou em média seis casos de trabalho escravo doméstico por mês nos últimos anos. No ano passado, 31 trabalhadores foram resgatados. Há quase três décadas agenciando empregadas domésticas, Luísa Dias explica que as relações de trabalho têm mudado. Ela observa que cada vez mais, patrões e empregados têm consciência dos direitos e obrigações, principalmente as trabalhadoras, que são a parte mais vulnerável da relação. Depois dessa lei aqui, mudou muito. Elas entendem, as clientes entendem e fazem tudo direitinho, não tem problema não. Mesmo porque eu nem deixo acontecer, porque é bem esclarecido. Quando elas me ligam, eu já falo tudo, entendeu? E a maioria das minhas clientes, elas são pessoas cidadãs e é bem esclarecida, elas sabem tudo. Mas a relação entre empregado e empregador nem sempre é tranquila. Entre 2017 e 2021, foram resgatados 43 trabalhadores em situação análoga à escravidão doméstica, sendo 31 apenas no ano passado. No Estado, não há registro de trabalho escravo doméstico no Ministério Público do Trabalho. O presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, explica o que caracteriza o crime. Trabalho escravo são espécies de trabalhos forçados, trabalhos degradantes, trabalhos com jornadas exaustivas, ou que o impossibilite o trabalhador de se deslocar, de alguma forma eu não permito que ele tenha acesso ao transporte público, basicamente essas situações. Principalmente se nós verificarmos baixas remunerações, que não correspondem à realidade, não respeitam o salário mínimo, isso já pode ser um indício de que pode estar havendo trabalho escravo. Esta antropóloga destaca que a situação envolve um apego emocional e até mesmo falta de opções do trabalhador para se sustentar. Ela ressalta, ainda que o trabalho escravo tem relação direta com uma herança de mentalidade em um país que vivenciou um esquema escravocrata. Muitas vezes o trabalhador escuta dos seus patrões que é como se fosse da família, e as pessoas entendem quem é da mesma família, se ajuda em situações difíceis, se submete a situações desfavoráveis por conta do afeto e por conta disso acaba que não reivindica os seus direitos. Dessa forma, muitas vezes se submete a jornadas de trabalho maior do que oito horas diárias, sem ganhar hora extra. Muitas vezes não tem a pausa no fim de semana, que é assegurada por lei. A UAB acredita que os resgates têm aumentado devido o maior acesso à informação. Por isso, em casos de trabalho escravo doméstico, é importante fazer a denúncia. Procurar os órgãos competentes, que são, basicamente, pode ser denunciado ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho e até mesmo à Polícia Federal. A Prefeitura de Fortaleza está ofertando 3.200 vagas de cursos gratuitos para empreendedores locais. São 80 turmas, sendo o oito online e o restante presencial. Os cursos fazem parte de dois programas, o Fortaleza Capacita e o Nossas Guerreiras. As capacitações são nas áreas de marketing digital, precificação, gestão financeira, gestão empresarial, vendas e elaboração de propostas de negócios. Vamos voltar ao vivo com o repórter Renato Abreu, que tem mais informações para a gente. Renato, é com você. Olha, Tiago, o programa Fortaleza Capacita é um programa de qualificação e também de capacitação de empreendedores na Grande Fortaleza, realização da Prefeitura de Fortaleza, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, em parceria com o SEBRAE. Para se ter uma ideia do trabalho desse programa, desde junho de 2021, já foram qualificados mais de 23 mil empreendedores em Fortaleza. E a meta, até o final deste ano, é qualificar, capacitar mais 30 mil pessoas. Tem também o programa Nossas Guerreiras. Eu vou saber detalhes agora com a Solange Freire. Está aqui ao meu lado. Ela é a coordenadora de empreendedorismo e sustentabilidade de negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Solange, muito bom dia. Como é que se faz para participar desse programa, que continua até o final do ano? É isso? Bom dia. Isso, bom dia. O programa Fortaleza Capacita é um programa de capacitação gerencial para quem deseja colocar o seu negócio ou já tem o seu negócio e está com alguma dificuldade em alguma área específica. Então, não percam essa oportunidade, porque por meio do programa Fortaleza Capacita, você tem cursos na área financeira, na área de marketing, na área de processos, na área de finanças, como também você aprende e entende o que é ser um microempreendedor individual. Então, nós estamos com um vasto leque de capacitações todos os meses, até o final agora de 2022. Só para vocês terem uma ideia, agora em agosto nós estamos com 3.200 vagas abertas para cursos na área gerencial. Então, quem tiver interesse em participar, quem já tem um pequeno negócio, ou tem uma ideia, não sabe como implementar esse negócio, não deixem de nos procurar na SDE. Eu vou deixar aqui o nosso telefone, o 0800 081 4141, ou vocês podem se direcionar ao canal direto do Fortaleza Capacita, que lá tem toda a oferta de capacitações, que nós temos à disposição do potencial empreendedor, que é aquele que quer colocar o seu negócio, ou aquele empreendedor que já tem o seu negócio, mas gostaria de obter mais conhecimento para poder fortalecer e dar sustentabilidade ao mesmo. Quer dizer, aquele que tem um negócio, mas quer dar um up, quer dar uma arrumada melhor, esse é o momento. Aí procura a SDE, serão 80 turmas agora, nesse mês de agosto? Isso, só agora no mês de agosto nós estamos oferecendo 80 turmas, que significa 3.200 vagas, como também outra informação importante é que nós trabalhamos nos dois formatos, tanto no formato online e de forma síncrona em tempo real com o instrutor, tirando dúvida dos participantes, como também de forma presencial. Nós estamos levando o programa Fortaleza Capacita a todos os bairros de Fortaleza, justamente para a gente disseminar o conhecimento e fortalecer a economia local por meio dos pequenos negócios. Que legal. E o Nossas Guerreiras, também se enquadra, se insere para as mulheres, é isso? Sem sombra de dúvida. O programa Nossas Guerreiras é um dos maiores programas de crédito orientado que surgiu aqui em Fortaleza. Esse programa é um programa que disponibiliza para aquelas mulheres que querem colocar o seu negócio ou já tem o seu negócio e quer ampliar a quantia de até 3 mil reais. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo para que ela possa comprar insumos, para que ela possa comprar maquinários. Então, não percam essa oportunidade. O programa Nossas Guerreiras é um programa que vem para fortalecer mais ainda essas empreendedoras que se destacaram tanto nesses últimos anos aí, principalmente pelos problemas causados pela pandemia. Então, quando as pessoas se inscreverem, faz a opção se quer participar presencialmente ou de forma online? Exatamente. O programa Nossas Guerreiras, ele tem um acervo de acompanhamento à empreendedora. Ela primeiro faz um curso de elaboração de proposta de negócio e o que é esse curso? É justamente para ela aprender a fazer uso desse recurso que ela vai receber, a aplicabilidade desse recurso. E outra coisa importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês, além das capacitações, nós temos as consultorias, que são as consultorias presenciais, que vai justamente fortalecer esses negócios. Então, se eu fizer um curso de precificação, o que é um curso de precificação? Eu tenho o meu produto, mas eu não sei precificar. Então, o SEBRAE, juntamente com a SDE, disponibiliza esse curso para orientar o empreendedor a precificar aquele produto. E ele quer uma consultoria mais específica. Então, o programa também está dando essas consultorias para fortalecer individualmente as dores ou as dificuldades de cada empreendedor. Uma grande oportunidade. Sem sombra de dúvida. Obrigado, Solange. Parabéns aí à Prefeitura. Vamos aproveitar, né? Na área de gestão empresarial, gestão financeira, vendas, elaboração de propostas de negócio, os cursos já estão abertos, como disse aí a Solange. Anote aí o telefone 0800-081-4141, 0800-081-4141, que é o telefone da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As aulas presenciais, Tiago, no Bom Jardim, Bom Sucesso, Santão Bizerra, Messejana e também no José Walter, além do Nossas Guerreiras, que está disponibilizando aí R$ 3 mil de ajuda para incrementar negócios com mulheres. Lembrando que podem se inscrever pessoas acima de 18 anos, que já sejam empreendedoras e que desejam abrir também o seu próprio negócio. Aproveitando para convidar aos nossos milhares de telespectadores para o programa Questão de Ordem de hoje, programa inédito, a partir das 7h30 da noite na TV Assembleia. Você pode ouvir o programa às 10h da noite, 22h, na FM Assembleia 96,7. Eu converso hoje com o professor, pesquisador e escritor Regis Frota. Ele está lançando um livro muito interessante que fala da relação da literatura com o cinema. O Homem que Matou Don Quixote, hoje, no Questão de Ordem, a partir das 7h30 aqui na TV Assembleia. Voltamos ao estúdio, Tiago, é com você. Obrigado, veio o Renato, pelas suas informações e participação aqui no primeiro expediente. A gente fica por aqui. Você acompanha logo a seguir a sessão plenária desta quinta-feira. Mais notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10h para 7h da noite. Um bom dia para você e até amanhã. O Homem que Matou Don Quixote, hoje, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia.